Temos aqui hoje uma presença ilustre, ilustre, uma presença ilustre, ele é um dos caras que mais trabalha nesse meio de jornalismo, trabalha que nem um condenador, conheço dois que trabalham muito, ele e a Hyper, a Hyper tá com a vida melhor que a minha, exatamente, tá com a vida melhor que a minha, a Hyper ganha 4 vezes mais que eu, mas também não ganha tudo isso não, não ganha tudo isso não, não ganha tudo isso não, não sério, a Record paga muito bem, mas eu falo pra você, Mas olha só, merecidamente, tá? Claro, merecidamente, ela é melhor Eu vou dizer pra você, a Hyper também era uma pessoa, cara, que liga, qualquer nota ela liga pra você, ela checa a informação Não mudou, ela é a mesma pessoa de 10 anos atrás Eu gosto muito da Hyper, mas temos aqui também ele, que também é um dos caras que 5 da manhã tá ligando Mas a Hyper, ela cabe na Record, porque ela sabe obedecer a ordem, eu não sei obedecer a ordem, esse é o problema O fato de eu tá aqui no pânico hoje é uma grande vantagem É... Eu... eu sabia o meu valor Eu sei o meu valor Eu sei que a informação que eu levo, ninguém tem Só que o SBT Me tratou como um doente, um coitadinho, um adicto Ah, então deixa ele, a gente tá fazendo uma ação do bem Então porra, não sou assim Eu posso ser um doente, eu posso ser um adicto, eu posso ser um coitadinho Mas esse coitadinho consegue furo que ninguém conhece É verdade Consegue, entendeu? Ô Léo, você não... Não, mas esse é o valor, óbvio Então, mas esse é o ativo seu, né? O seu ativo é justamente isso, você é um cara que tem acesso à celebridade que as pessoas gostam Ô Léo, você é um cara meio conhecido por tretas assim, né? Que nem ser amigo da Anitta e disse a sua amizade com a Anitta, depois voltou com a Anitta Com a Lívia... Não, voltei não Não voltou? Não Tá tretado ainda? Tô tretado porque eu descobri que... O quê? Hein? Olha o furo Eu descobri que ela só pensa nela Mas por qual motiva? Mas o lance com a Lívia também? Não, a Lívia tá tudo bem Tá bem? A saída do SBT foi a melhor coisa na relação entre mim e Lívia Você acha que as pessoas te usam, Léo, pra cacete? Pra caralho! Usam, né? A Anitta me usou muito Na estratégia de carreira da Anitta, ela me usou bastante Mas esse jogo não é assim, não? Mas você também Não Você acha que não? Mas você também Eu também Eu ajudei a criar o produto da Anitta, mas eu cresci com a Anitta Sim, é uma troca, né? Foi uma troca mais ou menos Mais ou menos Porque deixar de dar várias notas, como eu deixei Ali, eu acho que eu errei, sabe? Você teria que ter falado Eu podia ser um malzinho de vez em quando Eu podia ser malzinho com ela de vez em quando Mas eu bloqueei a Anitta várias vezes na minha vida Você não acabou botando tudo no livro que você lançou, cara? Não! Claro que não Não? Não Ô, Léo, mas me fala uma coisa, você que tá nesse meio Você tá entendendo? Mas homem... Aí é do Safadão, só pra contar uma história do Safadão que é ótima Eu fiz uma crítica da Dona Bill Sabe quem é a Dona Bill? Mãe dele A mãe dele A Dona Bill é uma espécie de Antônio Carlos Magalhães Sim Da cidade dela Tem os anões, né? É, não, ela é coronel, ela manda na cidade Eu fiz uma história disso Que teve uma eleição lá na cidade dela Domingo E ela está inelegível até 2016 E aí ela obrigou o filho a fazer campanha corpo a corpo E o Wesley do Safadão Tava fazendo corpo a corpo Você tá zoando Da cidade, juro por Deus Aí eu falei assim Dona Bill é a coronel da família e da cidade Aí ontem No meu celular Um número que eu não conhecia Eu tenho vários telefones do Safadão, tá? Eu falei, esse número eu não conheço Que absurda essa matéria do Dona Bill, hein? Aí eu mandei um áudio Vai tomar no cu Eu escrevo o que eu quiser no blog Aí eu tô assim Aqui é o Wesley do Safadão Aí você retirou ou manteve o puto Não, manteve Manteve ou vai tomar no cu Me liga ele Ligou Ficamos 30 minutos de telefone Eu falei assim Engraçado, né, Wesley? Semana passada Quando eu fiz a crítica te elogiando Você não me liga pra agradecer? Essa semana que eu falei Da tua mãe Você tá me ligando? Pô, mas falou da mãe Mas, pô Mas a mãe Mas Dona Bill é uma instituição Eu falei Dona Bill representa A Margaret Thatcher do Ceará Entendeu? É maravilhosa, Dona Bill Mas é um personagem Tô gostando das suas viagens A questão é É São Tomé das letras A questão é Completamente, colega Trocamos uma ideia Eu te admiro pra caralho Eu faço uma pergunta, Emílio Claro Na semana passada, Léo Você falou que a Anitta Precisava descansar a imagem dela Um pouco aqui do Brasil Foi há mais de uma semana É Há mais de uma semana Não, eu falei que assim Que ela errou muito esse ano Claro Então, eu ia te perguntar Por que você acha que ela errou tanto esse ano? Porque eu conheço a Anitta E ela sempre foi estrategista E esse ano Ela errou em todas as estratégias Que ela tinha na vida anterior Ela dizia que não ia expor a vida pessoal E aí posta a foto Língua com língua com Pedro Scooby Eu falei Gente, o mundo acabou Que é um puta cara legal Se você pode Adoro Pedro Scooby Agora, se você posta uma foto No seu Instagram Língua com língua Do Pedro Scooby E você não quer que a pessoa fale da tua vida, pessoal? Pior Ah, meu amor É óbvio que vou falar, né? Você concorda? Sim O que você achou dela se agradecer lá no Moodle? Ah, e o cúmulo Foi quando a Anitta Agradeceu a si mesmo Eu achei maravilhoso Você tem que se agradecer Não, não Fala auto-homenagem Auto-homenagem Obrigado, Anitta O Brasil tem alguns limites Não, meu Você tem que fazer homenagem pra você A soberba Auto-homenagem é foda O brasileiro odeia A soberba precede a queda O brasileiro odeia gente soberba É pior E a Anitta é soberba Todo mundo sabe Agora Eu adoro ela Adoro a Anitta Mas é soberba Você tá olhando a torraca Até testo Adoro a Anitta Anitta é uma filha da bruta Mas ela é maravilhosa Adoro a gente de escrota Eu adoro a gente de escrota Eu posso fazer Eu preciso fazer um break rapidinho Mas muito rápido Vamos direto Vai o escambau Quem manda aqui sou eu Não é o Você tá avisando aqui Emílio, inclusive A gente tem uma exclusiva aqui Que o Léo vai dar pra gente Eu quero saber O que aconteceu Sobre o jogador lá do Palmeiras As pessoas acham Eu falo só de artista É que Não, amor É fofoca É barraco É É notícia pra mim Que aconteceu um barraco Lá no Palmeiras No Allianz Parque Durante o jogo Porque a mulher Olhou Descobriu uma semana antes Que o marido tinha uma amante Quando olhou pra trás A amante estava na área das mulheres Eita Aí foi lá tirar satisfação com ela Isso é notícia pra mim Mas o que aconteceu Primeiro que eu tive uma certa dificuldade De entender qual é a importância do Dudu Porque eu nem sei quem é Dudu na minha vida Aí me falaram Que o Dudu é importante Eu falei Ah, então tá Porque também se fosse jogador De segunda divisão Eu não daria Eu tenho essa percepção Entendeu Aí eu falava Ah, o Dudu é importante Ah, então tá Beleza Ah, então tá Aí foi mudar Aí eu descobri Primeiro Aí você vai fuçando, né, meu amor Aí quando você puxa o podre Aí vem tanto podre Aí ontem eu dei Que existe um processo Na justiça De uma criança de oito anos de idade Exigindo exame de paternidade dele Eita E aí eu comuniquei A mulher dele Que ela não sabia Fui eu que comuniquei Mulher atua Pô, bacana Legal você É Legal pra caramba Você torce pra que time Pra que time você torce Eu liguei pra Dani Calabresa no dia Que o Adnir traiu ela Falei Dani, tudo bem? Você pode falar comigo? Não Você pode ligar pro meu assessor? Ah, então tá bom Eu acho que é mais do seu interesse Do que o interesse do assessor Não, não Mas eu não quero saber Então não, amor Então vou dar o seu Você vai saber de qualquer jeito Tá entendendo? Então se você não vai saber por mim Vai saber Você ligou pra ela Eu liguei pra Dani É porque na época Deu um negócio Não, o Adnir inventou Pra Daniela Calabresa Que eu subornei ele E que eu nunca fiz isso na minha vida Vou subornar É muito mais interessante Publicar a foto Do Adnir agarrado numa esquina do Leblon Beijando outra mulher Do que subornar Nenhum dinheiro no mundo Paga isso pra mim Entendeu? Nenhum dinheiro no mundo Mas corre a boca pequena Que isso aí foi uma arapuca Foi mesmo ou não? Arapuca? Alguém é obrigado a beijar a boca? Da mina com o fotógrafo Alguém é obrigado a beijar a boca Numa esquina do Leblon? Arapuca, hein? Alguém me ouvir a beijar a boca Não, Léo Não é esse caso É o Léo Deixa eu contar aqui Que parece que a menina Tava armada com o fotógrafo E aí foi lá Não importa Se ele beijou É que ele quis beijar Não, sim Não importa Eu não sei se isso é verdade Eu paguei pela foto Paguei caro pela foto Agora Se o dinheiro Foi parar na mão da mulher Não me interessa Mas o que Que ele cagou no pau Cagou Isso que eu queria saber Pra você é o seguinte Essa sua nova atitude Seu novo comportamento Como colunista Profissionalmente Tô falando É Ele tem a ver Com que você Ter se tornado Uma pessoa pública Também Porque você foi pra televisão E hoje você tá sentindo Olha, isso aqui Virou um divã, né Meu querido Porque você tá fazendo Tá perguntando O que eu nunca pensei Mas eu acho Que você tem razão Quando eu aparecer na televisão Talvez eu soube Me autoanalisar E olha que eu pago 300 reais de terapia por semana É uma terapia Tá ótimo de compulsão Agora É É isso Eu nunca imaginei isso Aí o pessoal fala Aí você vai pra 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 RedeTV O TV Fama Dá 1.7 Amor, não tô nem aí E nem quis saber Do salário, né Neozão Eu soube ontem Do salário Porque aquele cara ali Ele foi negociar Com o amigo Queira no meu salário Quando ele me falou Do salário Eu falei assim Só isso 3 mil 3 mil Ele fechou Tomar dinheiro Do careca Eu quero 3 mil É lógico É, mas eles não pagam Não pagar o Léo Dias Dá uma merda Casa é boa Dá uma merda Dá merda Dá merda Porque eu vou botar a boca no trombone Agora outra coisa Então é o seguinte Agora é o seguinte É Eu posso dar 1.7 Eu posso dar 2 Eu posso dar Menos 10 Mas se subir o meu pau Se eu tiver tesão Do que eu tô fazendo Já valeu É isso aí, Léo Léo Léo, eu queria agradecer Mais uma vez Você que você vê no Rio agora A Milker A Milker A Milker A Milker vai rir A Milker vai rir A Milker vai rir Emílio, olha só Ele é mais novo Emílio, você é gênio Obrigado, você me elogiou agora Você é gênio Eu só quero te agradecer Imagina, Léo Esse programa é do caralho Esse programa é do caralho Eu já falei isso aqui uma vez Você é do caralho, Zuckerman Obrigado Você é genial Genial Fala para o Totinho Que tá escutando Marina Marina, eu te amo Agora, ainda bem que a Marina Tem meu telefone É legal você falar Marina, você é falsa Você tá me devendo Marina, eu só quero agradecer A audiência Eu não sei Agradecer a repercussão E eu soube que quando As famosas vêm aqui Meu amigo que adora o pânico Falou isso Que vocês fazem pílulas, né E aí ele diz Que nos famosos normais Dão quatro pílulas Nos meus dão sete, oito pílulas É porque você não para de falar Eu falo pra caralho Você vai estrear o ano que vem? Ano que vem, né É só daqui de janeiro Que eu começo a trabalhar